Para a surpresa de muitos, SoulFrame tá sofrendo um hatezão, mano A galera ficou brava com o jogo E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui e analisar juntos Se existe um motivo mesmo pra essa raiva As pessoas tão muito bravas ultimamente, né? Tá todo mundo muito bravo É, todo mundo irritado, todo mundo reclamando Mas vamos ver se às vezes tem razão, né? Às vezes não tem, às vezes tem razão Mas enfim, pra você que não sabe, SoulFrame, o nome não é parecido com Warframe à toa É porque é dos devs do Warframe, né? Então é um Warframe medieval Certo? É isso Live service, boladão, customização, né? Eles mostraram, se não me engano, foi na Summer Game Fest Ou foi no Game Awards do ano passado Primeiro trailer e a galera ficou hypada Então tava todo mundo esperando Aí tem esse trailer agora recém-lançado, bem bonito, né? E tem a gameplay dele Então esse trailer aí, 4K, bonitão Os movimentos já são meio esquisitos, meio robóticos, mas ok Mas não é aí que mora o problema Nossa Ok, é meio estranho, eu já captei o porquê, tá? Eu já vou explicar pra vocês o porquê A gente vai falar desse raid Esperar acabar esse vídeo aqui Esse tem dois minutinhos só Aí a gente vai colocar o vídeo que deu Esse aí é o Soulframe, ó Certo? A ideia é aquilo Que nem o Warframe, né? Eu não manjo muito, tá, gente? Do Warframe Eu joguei muito pouco, quase nada de Warframe Então eu não sou uma referência quando o assunto é Warframe, tá? Mas eu fiquei empolgado com esse jogo Porque uma coisa que eu sei é que o live service do Warframe é muito bom Então eles realmente atenderam o público ao longo de todo esse tempo Aí, ó, o que rolou é exatamente essa live aqui, ó Na Tenocon, né? Mas peraí que eu acho que tem um... Não, peraí, peraí, peraí Essa live aqui tá ruim Vamos ver esse vídeo aqui É esse aqui, ó O Tenocon 2024 Gameplay, né? Então é só a gameplay do que rolou na Tenocon, tá bom? E a gente vai jogar... Eu vou até colocar um pouquinho mais baixo volume Porque pra mim já tá um pouco claro de onde mora o problema Dessa gameplay aqui Porque que ela causou uma má impressão na galera, tá bom? Então começa com a cutscenezinha, animação e tal Agora eu entendi, pô Agora que eu vi o outro vídeo ali Entendi a reclamação Talvez o hate seja melhor aplicado Depois que a gente jogar o jogo Talvez Mas, de novo Eu entendi Então vamos lá, né? Cutscenezinha Ó, primeiro de tudo assim Isso já é um erro A qualidade do vídeo tá ruim, né? Eu sei que tava em live e tal Mas isso aqui é má configuração Isso já vira um problema já, né? Tá embaçado Também tá embaçado Isso que eu faço um upscalezinho com IA aqui Então você consegue ver com uma qualidade melhor Mas, mano Na minha tela tá feia a coisa, tá? Adoro uma música Uma cantadinha assim Eu me lembro do rosto dela E aí, o que eu entendo Então ele tá escolhendo o tom da pele, né? Tudo que você escolhe, ele fala Aí até aí a apresentação tá maneira O personagem, né? A personagem, ela é meio Parece meio de massinha, né? É um negócio meio esquisito Não tem muita textura Não tem muita vida também, né? Aí ele escolhe o cabelo E ele descreve também Aí o tom do cabelo, né? E tudo tem uma descriçãozinha ali Uma audiodescrição, né? Ó, o boneco é meio argiloso, né? Digamos assim Eu acho que isso aí, inclusive É a maneira que você cria combinações Pro seu personagem ser gerado, né? Tipo o GTA A GTA fazia isso, né? Tipo, você não desenhava o seu personagem Você desenhava os pais dele, né? GTA 5, no caso Multiplayer Ai, mano Aqui é uma Ó o bracinho, ó o bracinho Do nosso personagem aí, ó Aí está o nosso personagem, né? Então Eles falaram que foi um pedacinho do prólogo E aí você acorda com os bichinhos, né? Que é assim que você cria a sua primeira customização Eu acho que depois Eles falaram, ah, tem mais depois Mas eu acho, tipo assim Aquilo ali é a base do seu personagem, né? E depois você faz os detalhes É, é Tipo, make, né? E tal, né? Tatuagem, pôs Até aí Dá pra perdoar aquele negocinho Pro early access E aí o jogo começa muito bom Olha o visual desse jogo É muito bonito Mesmo com a tela meio embaçada, ó O tecido, né? O jeito que as coisas se movem e tal Aí esse movimento é bem legal Isso aí é tipo Uma Sua base, né? Em qualquer lugar você vai ter sua base, né? Aí ele fala que você pode ir pra qualquer lugar E com o estalar de um dedo você consegue chegar lá Pode conversar com seus ancestrais Fazer crafting Ver a lore Trocar de armas Conforme Desde que você não tenha inimigos em agro, né? Inimigos em cima de você De novo Aí até aí tá interessante Eu não vou negar que tá interessante Que eu devo ver isso aí Eu gosto Aí você tá falando Cada lugar que você vai Muda a música, né? Que também é algo que eles estão trabalhando E eles estão falando que a instrumentalização Também condiz muito com a personagem do NPC Que você vai interagir, né? E tal Aí a gente tem Tuval Kane E a parte de crafting, né? Então pelo mundo você vai encontrar Pequenos fragmentos Em pedaços Você vai trazer eles aqui E vai juntar eles E quanto mais você remonta Menos ela fica consciente Você pode fazer carinho no lobo Aí ó, aí ó Pode fazer carinho Que já ganhou dois pontos de nota As pessoas batem palma Isso é importante no mundo dos videojogos, tá? Tem que poder fazer carinho no cachorro E é um belo patch, né? E aí vai ter umas mudanças cosméticas, né? Engraçado que a make do nosso personagem Tá igual a make do lobo, né? Coincidência? Nada é coincidência nesse mundo, senhoras e senhores Tá aí mostrou um pouquinho, ó Você pode ter a cabeça Você pode ter elmos, né? Cara, bem bonito Até aí bem bonito, hein, mano? Até aí bem bonito Pô, até aí tá muito bom Não dá pra negar, vai Ó Todo jogo, olha isso Jogou o bichinho O bichinho te guia, né? Que é bem legal Interface bem limpa, né? Eu gosto disso também Liberte essas terras de sinecura Estalou o dedo A pessoa se inscreveu no canal Ó Aí mandou um furtivão Que já é da hora Circulou Foi no inimigo mais forte E mandou um dos backstabs mais feios da história Ó Olha a movimentação do personagem Ele só mexe o braço Olha esse rolamento Puta vida É incômodo mesmo É incômodo de olhar Ó Ó isso aqui E é nisso que a galera caiu matando, tá? Na movimentação do personagem Principalmente no combate A plateia bateu palma na hora ali Seus traíra Eu tô brincando Eu gosto de Eu gosto de fazer uma piadotinha, né? Mas eu vou dar uma passada de pano É Eu acho que assim Eu acho que o jogo tá muito early Tá? No desenvolvimento Tem muita coisa que dá pra melhorar E claramente Esse combate Não foi feito por Motion Cap O que que é o Motion Cap? Sabe quando a gente vê aquele pessoal Com aquelas roupas coladinhas Com aquelas bolinhas E tal Aquilo ali é quando você tá fazendo Captura de movimento Então você faz a captura de movimento Né? E você passa isso pro personagem do jogo O que pra mim fica muito claro aí Já por esse combate É que não teve Motion Cap O que teve aí foi tipo Uns presets de movimento Olha como ele segura aqui, ó Ninguém segura a arma assim Então você não teria como filmar isso Tá ligado? Ó Todo movimento É muito mecanizado, né? É De novo Às vezes ver é pior do que jogar Tá? A galera Parte dos comentários é muito engraçada Porque a galera Ah, então quer dizer que o pessoal do Airframe Não sabe fazer combate Corpo a corpo e tal Eu acho só que tá muito cedo assim Tá? Tipo, de verdade mesmo Assim Esse jogo deve tá Eles tiveram um baita controle Pra mostrar só uma pontinha do jogo pra gente aí Ó Nenhum movimento é natural do personagem, cara Mas eu acho que dá pra arrumar, tá ligado? Não sei se é um foco do estúdio Motion Cap é um processo caro no desenvolvimento do jogo, né? Mas de novo Tirando a qualidade da transmissão Que é muito ruim Isso é um erro já Gritante Mas também eles estavam ao vivo lá de novo É que assim Quando a galera já sabe o que vai acontecer Eles tem que se programar Esse vídeo aí que a gente tá vendo Eles tinham que soltar na mesma noite em 4K Tá ligado? Então esse é o primeiro erro da parada, assim E o segundo erro da parada É realmente Eu acho que talvez eles não deixarem muito claro com a galera Tipo assim Gente A movimentação não tá legal É um Work in progress, né? A gente tá trabalhando nisso Ah, eu assim De novo Eu entendo a reclamação Não acho que ela não seja válida Mas acho que tá muito cedo Espero que os devs peguem essas reclamações E com base nela Eles já melhorem Eles já arrumem Até o dano O cara só tá um Eu acho que é algo que tá muito cedo Tá ligado? Eu acho que é um negócio que com o tempo vai melhorar E quando você morre você volta no passarinho, né? E tal Cara, o jogo me parece que tem alguns elementos legais Tipo, tem personalidade Tem algumas boas ideias O visual é bem atraente De novo A qualidade dessa live é terrível Mas mesmo assim dá pra ver que é um jogo que vai ser bonito A parte de som tá muito legal É realmente O movimento do personagem é muito ruim E é muito inferior até ao do inimigo, né? O do inimigo é um movimento muito mais legal O boneco muitas vezes ele mexe só o braço A modelagem ali foi esquisita Enfim, manos Eu gosto, eu acho engraçado Não tem coisa que eu só não consigo Eu só dou risada, né? Mas eu acho que tem que jogar pra ver Eu nunca fui muito do Warframe Eu joguei uma vez o Warframe na real E não clicou pra mim desde o início Talvez eu precisasse dar uma chance pro jogo Mas agora é tarde demais Não vou Prefiro esperar aí agora o Soulframe Tem uma temática que me atrai bem mais também o Soulframe E vamos ver o que eles vão conseguir mexer até lá Até o lançamento Até os primeiros testes e tal De novo Até toma uma ocarina, pô Caraca, é a ocarina do tempo, irmão Que isso? O boneco correndo não é tão ruim quanto ele lutando, né? Olha a diferença de um motion cap bem feito, ó Eu sou a feiticeira vermelha Posso te garantir um pouco de cor E aprender o seu gosto, talvez Cara, gosto muito da trilha sonora, tá? Muito Receber um elixir Receber um elixir Ambientação, sabe? Eu realmente gosto Realmente gosto do que tô vendo Gostaria de testar É... É... Eu acho que... Nossa, a hora que ele entra na posição de luta, eu tô ruim Olha Bateu com o periquito no cara Olha o cenário mudando Ué, é bem bonito o jogo Bem bonito Caraca Olha o rolamento Bastante movimento, né? Bastante skill no caso, né? Movimento tem pouco Tem bastante skill Cara, assim Olhando com calma, analisando Eu acho que pegaram um pouco pesado no feedback, sim Tá? É... Precisa melhorar Tá? Mas, é... Dá pra ver que é um processo Que é um work in progress, assim Eu acho que... Que tá em progresso de melhorias, tá ligado? E dá pra ver potencial, tá, gente? Dá pra ver potencial De novo, eu não tenho experiência com Warframe É... Eu já ouvi pessoas falando bem Pessoas falando mal Então eu não saberia dizer pra vocês Tipo assim Ah, vai ser bom, vai ser ruim Isso eu não conseguiria Mas, cara Eu gosto assim do que eu tô vendo aí Tá? Mas é uma opinião de não vale de nada, né? Quero saber de vocês aí Manda aí nos comentários O que vocês acharam Se você tem experiência com Warframe Isso aí é muito legal Se você pudesse mandar, tipo Resumidamente Pô, pra gente Joga tanto tempo E é boa Eu confio na empresa Ou joga tanto tempo E não confio, tá ligado? Ele vai jogar de novo lá Pro mundo dele, lá A princípio Ele vai apresentar vocês Pra Verminia na estação Ela vai mandar mais um caminho Pra progressão Ela é a mestre das cores E dos elixires A personagem é legal, sabe? A dublagem, mano Falou que ainda não tá pronto Mas ele tá falando Das possibilidades de customização, né? Pintar o bonequinho É um negócio importante Por incrível que pareça, tá? Olha aí Peladão O próximo eu não acho Que ninguém ficaria curioso Pra fazer Mas a gente queria ver Como que ela se sentiria Ela reage, né? Meu Deus O rato comeu a pessoa Credo Cara, gente É isso Gosto, tá? Gosto do que vejo Entendo a reclamação Mas gosto do que vejo Mas de novo Quero saber o que vocês acharam Muito obrigado mais uma vez Pela audiência de vocês Tamo junto Ah, inclusive Dei uma falhada nos vídeos Recentemente Mas porque Entupi um cano Do meu apartamento Loucura Da obra, né? Foram dias mais corridos Mas um breve volta Com o ritmo aí Obrigado, é nóis Tamo junto Comentem o que vocês acharam Um beijo E tchau